O Sertão Web aqui está ao vivo, aqui no Parque da Bandeira, onde é a Secretaria Municipal de Agricultura e também uma Secretaria de Meio Ambiente, que estão distribuindo em sementes. Estamos aqui, ó, vendo aqui, a você. Estão o secretário... Hélio, por favor, Hélio. Aqui, as pessoas precisam de algum cadastro, o pessoal vem aqui e recebeu. Vai ficar até terminar, Hélio? Até terminar, ainda tem mais mudas lá para vir. Temos uma volta, estamos aqui, o pessoal chegou em cima, em cima, mas ainda tem mais mudas lá para vir. Então, o que quiser, a pessoa pode levar quantas fizeram e o que quiseram? Não, duas de cada espécie, não. Duas de cada espécie, né? Se quiseres três mudas, tem que ser duas de uma e uma de outra. Estou tendo mais de 700 mudas aqui, 800 mudas, provavelmente. Ele aproveitando também a semente de miga, hoje, já estão aqui na cidade? Chegou, nós estamos esperando o pessoal ficar cadastrado lá na secretaria para vir para cá. A gente vai começar com as distribuições sociais? Ela vai ser hoje, mas nós estamos aqui, todo mundo lá está fechado na secretária. Está certo. Então, a partir de amanhã já deve começar, né? Exatamente. Aqui é a minha secretária de meia-bito. Quais são as mudas que vocês estão distribuindo aqui hoje? Hoje nós temos 23 espécies de mudas, né? Frutíferas e nativas. São 700 mudas, eu creio que a gente já doou mais de 200 até agora. A população adere e gosta, né? A gente vê que a população patoense, ela gosta muito de plantar, de plantio. Isso é uma satisfação muito grande para a gente, porque o nosso intuito hoje aqui é que a pessoa leve, somudinha e plante, né? E tem pessoas que levam para o pai, para a mãe, para o vizinho. Então, é muito bom, porque você acaba até trazendo a união das pessoas, né? Porque é a lembrança da outra pessoa. Então, nós ajudamos o povo, a gente está muito feliz. E vem, ainda dá tempo, vem buscar a sua muda. Isso aqui é alguns animais, né? Também. Você sabe que a gente gosta muito de animais, os cachorros que vieram já foram adotados e agora ainda sobram os gatinhos. Então, aproveite, vem buscar a sua mudinha, deve ser um animalzinho, porque animal abandonado, ele precisa de amor e carinho. E ele precisa de você, para que você venha buscar. Valeu. E aí, portanto, a gente está usando sementes aqui no parque da bandeira, que é em frente aqui é o centro da bicicleta. Vamos fazer aqui um legendário aqui por o centro da bicicleta. Aqui, ó. Então, tem um gatinho aqui também que você pode levar para adotar. Tá bem? Você está levando aqui? Ei! Ei! Você está levando? O que é isso aí que você está levando? Esse aqui é pro. É? É de pro esse aqui. Ah, de pro, né? É. Aí, portanto, a gente, pessoas aqui pegando as pessoas nuvens. E aí, tudo bem, Mara? Quem quiser vir aqui pegar o gatinho, né, Mara? Pode vir, gente. Gato, cachorro, a gente, ó. Dezembro verde. Bora ajudar a salvar vidas. Aí, a gente vai botar aqui mais uma vida que é ouvido. Então, pegar o vinho, mostra aqui o pessoal aqui, ó. Ajuda aí também no clima, ajuda aí na preservação. Daí, Henrique Sampaio, especial aí para Sertão Web, ao vivo, aqui direto do Parque da Bandeira, onde está sendo distribuído mudas pelas Secretarias de Agricultura e Meio Ambiente. O que é gente vai Gurウaga? Porque eu tenho que dizer, mas não vai ter dinheiro aheure. Então, é a gente vai nos mostrar aí. Google aqui. É, é, eu vou viver. É, eu vou viver de carosiceiro. É, ninguém vai fazer uma coisa coisa Yak toolkida que pessoa. É, quem vai chegar a gente ver… é bom, é?